Então só para situar o pessoal que de repente está nos acompanhando de outras regiões, de outras cidades, sei que esse acontecimento infelizmente tomou uma proporção muito grande, que várias pessoas ficaram sabendo, mas o projeto que tu acabou te envolvendo e que hoje busca atuar em relação a essa situação de emergência e catástrofe, ele foi referente a qual acontecimento? Como é que foi esse episódio? Então, foi referente ao ciclone extratropical que aconteceu no dia 15 de junho, que um dos municípios mais atingidos foi o município de Cará, município onde eu resido e trabalho enquanto psicóloga, tenho meu consultório particular lá, e aconteceu tudo de forma muito rápida, porque ninguém estava esperando, também foi a minha primeira experiência com a psicologia de emergências e desastres, E aconteceu no fazer mesmo, na segunda-feira após o evento, nós fomos para uma comunidade que estava ainda isolada, e a partir dali nós notamos que realmente era preciso prestar os primeiros socorros psicológicos para a população. Sim. E junto disso, a gente foi também poder mapear, né, os desastres que, na verdade os danos, né, que as pessoas, que as famílias haviam tido nas suas residências, né. Algumas realmente não estavam nas suas residências, porque 50 casas, né, foram destruídas, totalmente destruídas, fora algumas casas que foram parcialmente destruídas. Então a gente foi para esse cenário, né, dentro do campo mesmo. Quando a gente pensa na forma como a gente reage a situações, assim, desafiadoras como um todo, quando a gente tem, sei lá, uma situação, uma transição de carreira, que é uma coisa relativamente simples e esperada na vida de qualquer um, ou uma coisa que também é esperada, mas nem tão simples e que nos afeta muito, como um processo de luto, um rompimento de vínculo, alguma coisa assim, isso já nos ativa muitas vezes, crenças, situações, emoções e tudo, né. Agora quando a gente está diante de uma catástrofe, assim, de um desastre mesmo, que tem uma proporção muito maior, que não é esperado, que é uma coisa atípica, assim, que a gente não está, não tem recursos emocionais para lidar com isso, assim, né. Isso com certeza traz a toa num lado muito vulnerável nosso, muito desafiador, assim. O que que tu percebeu com relação a isso, Raí, diante dessa experiência? Sim. Foi possível perceber que realmente o lado mais vulnerável das pessoas foi ativado, né, nesse momento, assim. Pessoas que já tinham algo vulnerável, né, suas fragilidades e que com esse evento tão traumático faz com que as pessoas trazem outras emoções. E experimentar algumas emoções que daqui a pouco ainda não tinham tido, né, de forma tão intensa como foi agora nesse evento. Sim. É uma situação análoga quase a uma ameaça de vida mesmo, um luto, alguma coisa nesse sentido, assim, né. O que que tu encontrou, assim, com relação a técnicas de acolhimento, de intervenção, para a gente entender, assim, para lidar com situações semelhantes a essa? Sim, então a gente teve uma formação muito rápida, aconteceu tudo, como eu disse, assim, né, da noite para o dia, literalmente. Então, na terça-feira, nós tivemos uma reunião com a Universidade de La Salle, com a Unicenec, com a Seduc e o secretário de Educação, Marcelo Pacheco de Cará. E ali a gente se pensou, né, essa força-tarefa. Então, unimos forças, né, todos voluntários, porque o município não tinha pernas para conseguir dar conta sozinho, né. Ainda o cenário, vou reportar uma fala que a gente escutou muito, inclusive dos próprios voluntários que lá estavam, de guerra, né. Então, a gente teve essa primeira reunião e conseguimos o contato com a Melissa Couto, através da Camila Bonzan, que é coordenadora da psicologia da La Salle. E ela nos passou uma formação, né, de uma hora, de realmente primeiros socorros psicológicos, o que nós deveríamos fazer. Então, foi a partir daí que nós conseguimos pensar em como articular alguma intervenção, sendo, tendo uma premissa de que a gente precisaria chegar no campo e verificar, né, de fato, lá dentro, em campo já, qual seria a intervenção adequada. Então, a gente foi munidos, assim, com objetos, balões, bolhas de sabão, lápis, lenços de papel, para que se a gente sentisse a necessidade de poder ofertar e, possivelmente, assim, iniciar esse primeiro contato, né, conseguir alcançar, né, poder fazer esse acolhimento através do ato, assim. E isso foi muito importante, né, uma bala, oferecer uma bala, né, tá tudo tão amargo, então, poder oferecer algo que é doce, que tem uma simbologia. Interessante o significado desses objetos mesmo, né. O balão seria pra quê, assim, pra ativar a questão de oxigênio, respiração? Uhum, uhum. Ah, legal. E até pra promover algo, assim, de diversão naquele momento. Claro, a gente precisa considerar que o cenário, ele tava muito entristecido, mas de poder levar um pouco de esperança. Bom, a gente vai poder ter uma troca aqui, né, e o balão foi usado muito mais com as crianças, assim, mas a gente também conseguiu alcançar alguns adultos, né, com o desenho, por exemplo. Sim, sim. É, porque, assim, às vezes a gente tá lidando com uma situação tão angustiante naquele momento e aí eu posso fazer link com técnicas que eu trabalho, né, com os atendimentos, assim, individuais. Às vezes a pessoa tá ali com várias áreas da vida dela angustiantes, assim, causadoras de ansiedade. Então tem conflito, tem, às vezes tá enfrentando um processo ali burocrático que atrasa a vida da pessoa, que atrasa a inserção profissional. Tem conflito em relacionamento, tem questões familiares, tem questões pessoais. Junto disso tem sintomas de ansiedade, tem um monte de coisa. Então a pessoa se vê desesperançosa, assim, né, bom, não tem nada que eu possa fazer que mude a minha vida. E aí a gente trabalha muitas vezes desenvolvendo a auto-eficácia, recuperando um pouquinho da auto-eficácia com as pequenas coisas do dia a dia, assim, né. A pessoa consegue, de repente, melhorar um pouco o controle que ela tem sobre atividade, sobre rotina, sobre horário de dormir, horário de comer, sobre vencer aquele desejo de permanecer na cama o dia todo e sair, se expor ao sol e tal, ativar o comportamento mesmo. Isso já promove uma mudança, já promove uma forma de se enxergar um pouco diferente, assim, né. Isso a gente pensando num cenário relativamente típico, assim, de sofrimento e tudo mais. Diante de uma situação exponencialmente mais agravante como essa, tudo que a gente conseguir promover de alívio momentâneo, já dá a margem, assim, a possibilidade da pessoa depois enfrentar outras situações, né, de poder recuperar o controle sobre a sua vida também. E sabe, Léo, que uma das coisas que me chamou bastante atenção foi o acolhimento, né, em que as pessoas que estavam nesse cenário, e nós também, mas que conseguiam mesmo, né, num cenário entristecido, possibilitar e ofertar um acolhimento. Então, a gente foi levar o acolhimento, mas também recebeu. E também no ato, né, então, o quanto isso também foi importante. Alcançaram uma sacola de bergamotas, por exemplo, né. Então, essa ressignificação também começou com esses movimentos, né. Poder ressignificar um pouco daquela tristeza, mas de olhar pra aquela situação e conseguir entregar algo, né. Uma troca. E aí, a gente foi vendo, assim, ao passar dos dias, porque foram seis dias muito intensos, né. Nós contamos também com voluntários aqui das Redondezas, né, de Santo Antônio, Osório, Gravataí. E a gente conseguia perceber nos detalhes, os afagos, assim, os afetos, né. A gente também era afetado com essa visão, com as falas em que ouvíamos. Mas afetados positivamente também com esses atos de acolhimento. Sim, porque é inspirador, né. A gente tem essa visão, assim, às vezes... A gente vê tanta coisa pessimista no mundo, tanta coisa ruim no mundo. Se constrói, muitas vezes, uma crença, né, de que o mundo é hostil, de que as pessoas não são dignas de confiança. Mas se a gente para pra analisar no detalhe, assim, nas pessoas à nossa volta, parece que tem algo de bom no ser humano, predominantemente, assim, né. Que as pessoas tendem a ter algo de compaixão, de bondade e tal, pelo menos na imensa maioria, assim. O grande desafio é a gente permitir que isso venha à tona. O grande desafio é a gente permitir que isso venha à tona.